Crescimento econômico, educação, política externa, meio ambiente. Assuntos tratados pelo presidente Lula em café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto. O presidente começou destacando a necessidade de o país voltar a crescer com uma política responsável de taxa de juros e com a volta da oferta de crédito para a retomada de investimentos. Nós vamos começar uma outra fase do nosso governo, que é fazer a economia voltar a crescer, fazer voltar a acontecer crédito nesse país, porque não é possível a gente imaginar que você possa estabelecer crédito com taxa de juros acima de 15%, 16%, 17%, 18%. Sobre a política de preços da Petrobras, o presidente destacou que ainda não pautou o tema e que ele irá discutir o assunto e será logo. Ainda no tema economia, Lula acrescentou que a nomeação de 11 diretores do Banco Central vai atender a necessidade de alinhamento com a política econômica do governo federal. É importante saber que nós vamos indicar as pessoas de acordo com os interesses do governo e pessoas da mais alta responsabilidade. Sobre a suspensão do novo ensino médio, o presidente afirmou que não é uma revogação e que o objetivo é debater o assunto com a sociedade para aprimorar o tema. Nós não vamos revogar, nós suspendemos e vamos discutir com todas as entidades interessadas em discutir como aperfeiçoar o ensino médio nesse país. Lula falou também sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e disse que vai propor um grupo nos moldes do G20 para que países negociem o fim do conflito. Vamos lá conversar com o Putin, vamos conversar com o Zelensky, vamos conversar com o Biden, vamos tentar ver se encontramos um grupo de pessoas que não se conformam com a guerra. Quando o assunto foi os outros poderes, o presidente Lula explicou que não tem pressa para escolher os nomes dos ministros novos do Supremo Tribunal Federal e que esses nomes precisam saber interpretar a Constituição com imparcialidade. Quanto à governabilidade e o relacionamento com o Congresso Nacional, Lula explicou que não tem do que se queixar. Tanto o presidente do Senado como o presidente da Câmara têm tido um comportamento de muita defesa e de muito respeito na relação com o governo. Perto do fim da conversa com jornalistas, o presidente Lula foi questionado sobre a política ambiental do governo federal. Ele garantiu que a legislação contra quem polui e desmata vai ser dura. Pediu para que a população faça a sua parte e anunciou que vai priorizar mais demarcação de terras indígenas e criação de reservas e parques. Uma reserva tem que se autofinanciar, portanto nós precisamos tentar saber como a gente pode explorar uma reserva para que ela possa gerar recursos para a sua própria manutenção. E quem vai tomar conta dessa reserva são as pessoas que lá moram.